Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, né, esse conteúdo. Eu não sei que horas você está me assistindo, mas muito boa noite, muito bom dia. Essa aqui é um conteúdo... eu tô colocando um negocinho aqui, tá, galera? Isso aqui é um conteúdo que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã, totalmente ao vivo e online e gratuito. Chama-se Live... Live... Como chama? Desculpa. Live... Café com Rafa, tá? E... Temas que todos os... Eu começo a fazer o seguinte, só pra vocês entenderem como é que funciona aqui, tá, antes da gente começar o conteúdo aqui. O conteúdo de hoje é dominância, tá, só pra vocês que já estão entrando aí, mas antes da gente começar o conteúdo, como que acontece aqui a live de domingo às 9 horas da manhã? Já, se não me engano, acho que é o quinto domingo já às 9 horas da manhã que eu faço essa live. Se você chegou depois, tá assistindo em outro horário, no Facebook, no YouTube, no Instagram, fica tranquilo, tem conteúdo de muita qualidade aqui pra você, tá? E aí, como que ele acontece? Se você quiser participar ao vivo semana que vem às 9 horas da manhã, no domingo, é super fácil. Durante a semana, geralmente na quinta-feira, eu faço um stories perguntando pra galera, gente, o que vocês gostariam de... qual tema, né? Sugestão de tema pra domingo às 9 da manhã. Aí a galera põe os temas lá, né, escreve lá, e ao escrever eu vou lá, seleciono o tema que eu acho mais interessante, coloco junto numa lista dos temas passados. Então a gente sempre vota quatro temas de sexta pra sábado, mentira, de sábado pra domingo, tá? Então quatro temas, a gente sempre vota, vocês sempre votam. O mais votado é o tema de domingo, tá? Então ele é meio surpresa, meia hora antes eu solto o tema pra vocês aqui, tá? Ele geralmente vem meio na surpresa aí os temas. Beleza? Então, prepara seu café aí pra gente mergulhar aqui no nosso conteúdo, tá bom? Hoje eu tô fazendo diretamente do sítio, torçam aí pra que a internet aguente até o final. E o meu olho também, ó. Lembra aí, ó, essa semana que eu falei? Botei um terçol, tô sentindo alguma coisa, esqueci de passar meu colírio, meu colíriozinho. Nossa, essa noite foi péssima. Mas estamos aqui firme e forte na nossa hora marcada, né? Nosso bate-dia, nosso bate-horário. Lembrando, tem um... Era pra tá, mas não tá. Eu vou fixar aqui um... Vou fixar um comentário aqui pra vocês. Vamos, caso vocês queiram saber um pouco mais de mim, quem sou eu, etc. Semana que vem, como é que vai acontecer? A gente vai falar sobre dominância hoje. Na semana que vem, dominância morre, tá? Morre não, né? Dominância cai. Sobram os outros três temas e a gente acrescenta um pra... Pra próxima semana. Beleza? Ó, você que já é meu aluno, independente do programa de aula, senta o dedo no coração. Fala comigo aí. Manda a nossa hashtag, tá? E uma outra coisa que eu acho muito legal. Durante a nossa resenha aqui, durante essa resenha que eu venho fazendo com vocês, sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido pra você, coração, você manda uns corações aí, porque isso eu entendo que vocês estão comigo, que a gente tá conectado e que o que eu tô falando tá fazendo sentido. Beleza? Vamos lá? Boa, já vi os corações subindo e quem é aluno já mandou aqui também. Tá bom? Então, muito bom dia a todos vocês e bora. Vamos de conteúdo aí. Galera, o conteúdo dessa semana é um conteúdo sobre sobrevivência. Caralho! Sobrevivência não. Sobre dominância, tá? E ele envolve muito sobrevivência. E eu anotei aqui no meu caderninho aqui, fiz uma anotação, pra gente ter uma sequência. Antes da gente falar sobre dominância, a gente precisa entender algumas coisas. Esse são... Ele é... Ele é dividido em dois, né? A dominância a gente tem que entender essa divisão em dois. Uma, dominância cão-cão. E a outra, homem-cão. Então, a gente vai trabalhar esses dois... Espero que dê tempo aqui. A gente vai trabalhar esses dois... Esses dois assuntos, né? Divididos sobre dois. Né? Esse assunto dividido sobre dois. Espero que dê tempo da gente falar sobre tudo aqui. E se sobrar um tempinho, no final eu abro aí pra perguntas e respostas. Alguma coisa do tipo assim. Beleza? Ah, galera do Impacto MCI sentando o dedo. Sejam muito bem-vindos. Alunos muito fiéis. Tamo junto, galera. Bom, antes da gente falar qualquer coisa do tipo, e aí eu falo isso, que é pra qualquer assunto que a gente precise falar, que a gente vai falar, que a gente vai discutir, que a gente vai resenhar. Pra qualquer assunto, o ideal é sempre que nós buscamos, busquemos, né? A origem. O que é a origem? A origem daquele assunto. Por que aquilo começou? Da onde que aquilo surgiu? Por que aquilo começou a ser falado? Por que aquilo ainda vem sendo falado? E por quê? Então a gente vai buscar sempre a origem do negócio. Qual que é a origem da dominância? A origem da dominância, aí a gente falando de cão-cão, tá? A origem da dominância, ela tá lá atrás, quando no início dos estudos, tá? Os veterinários, os caras que começaram a estudar essa parada, buscaram informações em relações de lobos, beleza? Então essa origem de dominância, ela tá lá atrás em relações de lobos, tá? E aí tem a evolução, que a gente sabe, né? Dentro dos programas de aula eu explico isso detalhadamente, mas tem a evolução que vai evoluindo pro cão. Mas lá atrás, essa origem da dominância, ela tava muito ligada a lobo, tá? E a origem, e a forma do lobo, né? Em grupo, da alcateia do lobo, né? É isso mesmo, né? Alcateia. Alcateia do lobo em grupo, né? Que é uma forma completamente diferente dos cães. As pessoas ainda acham, ainda pensam, né? Que essa parada dos cães, ah, cachorro é igual o lobo. Não, cachorro não tem nada a ver com o lobo. Teve, sim, uma origem, e aí existem vários livros muito legais, né? Que falam muito bem sobre isso. Tem livros da Natália Albuquerque, da, se não me engano, Karine Savazzi. São muito bons, falam muito bem isso. Cognição, como é que é? Cognição e comportamento em cães. Esse livro é muito legal. Deixa eu matar o café aqui. Se não ficar gelado. Tá? E aí a gente vai encontrar coisas ligadas a isso, né? Sobre dominância. Lá atrás, falando sobre esse tipo de tema. Mas muito ligado a lobos, tá? E aí quando a gente fala em lobos, as coisas são um pouco diferentes, né? E aí entra muito a questão do alfa, né? O cachorro alfa. Então já posso falar de cara. Mano, esquece isso. Se você ainda tá ligado nesse negócio de cachorro alfa, aqui a gente vai acabar com isso. Tá? Não tem essa de cachorro alfa mais. Na verdade, eu acho que nunca teve, tá? Os estudos podem falar muito melhor do que eu aí. Eu só vou corroborar em cima do estudo. Beleza? Mas essa parada do cachorro alfa, ela tá muito ultrapassada. Você precisa ser o líder da sua matilha. Você acha mesmo que o seu cachorro te vê como líder de matilha? Você acha que o seu cachorro olha pra você e fala assim, Ah, você é meu líder? Você é o líder da minha matilha? Cara, o cachorro olha pra você e fala, Você é um humano e eu sou um cachorro, velho. Não tem essa mais, tá? Mas quando lá atrás a gente vai falar sobre a história do lobo, né? A história do alfa, o que acontece? O lobo, que é chamado do lobo alfa, O porquê que ele é o lobo alfa? Ele é o lobo dos recursos. Ele é o lobo que tem o primeiro recurso. Ele é o único que cruza, né? Que fecunda as fêmeas do grupo. Ele é o que arquiteta os planos de ataque. Então isso é muito importante de falar. Se você pegar, tem vários documentários, National Geographic, o canal que a gente tá lá, né? Direto, né? Quem assiste Buscapete. Mas tem vários documentários do National Geographic. Qual que é aquele outro? Discovery. Tem vários documentários falando sobre lobo e como é arquitetado a caça do lobo para um alimento, tá? Então nunca é feito um negócio óbvio que em algum momento existe um atrito direto, né? Um a um. Mas é sempre uma arquitetura. Sempre tem uma arquitetura. Então tipo, tem o que vai na frente, tem o que vai lateral, tem o que é o bote, tem o de trás, o da frente. Então tudo isso é muito arquitetado. E geralmente quem faz esse... Quem arquiteta esse plano, né? Eu tô trazendo muito aqui pra gente, mas quem arquiteta esse plano seria esse lobo que a gente chamaria do lobo alfa, né? O lobo dominante, né? Pra isso acho que ainda é válido falar sobre a dominância, tá? Então na hora que a gente começa a evoluir, né? Pra dentro dos cães, a gente começa a perder um pouco desse processo do cão dominante, né? Até porque... Eu vou destrinchar mais, mas até porque é o seguinte. Se você pegar um grupo de cães, que ele geralmente tem um grupo de cães selvagens, tá? Não o grupo do seu cachorro dentro do seu apartamento, tá? Um grupo de cães selvagens. Se você pegar um grupo de cães, que vive... Ainda hoje existem, tá? Pequenos grupos que vivem em mata, tá? Não são muitos, mas ainda existem. E eu posso falar, tem um que a gente sabe, em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, e devem existir outros, mas que eu sei, né? Que eu já até tive um contato, um dos cachorros que escapou da casa e ficou convivendo com o grupo, com esse grupo, um bom tempo. E aí a gente fez o trabalho do Buscapet, né? E encontramos, né? Em Campos do Jordão. E era um grupo bem grande de cães que viviam em mata. Ok. Estava lá vivendo. Então dentro desse grupo bem grande, a gente não tem muito essa hierarquia tão fechada quanto existia em grupos de lobos. Por quê? O cachorro... Existem vários machos, existem várias fêmeas, todo mundo cruza com todo mundo, não tem aquele negócio da fêmea principal, do mais novo, não aguentar o mais velho e não sei o quê. Então é aquela bagunça, como diria um grande amigo meu, aquela suruba no canil, o que já não acontece com... Se a gente for pegar na história, né? E nesses grupos de estudos sobre lobos, né? Eles são bem focados, o mesmo pai, a mesma mãe, e os filhos não se desenvolvem, não se reproduzem entre mães, com mães, com irmã. Bom, tem uma estrutura familiar diferente do que a gente tem de estrutura familiar, né? De estrutura de grupo hoje pra cães. Então a gente precisa primeiro entender muito isso, tá? E aí, essa história da dominância que a gente traz pra dentro da... da nossa casa, né? Ah, meu cachorro é dominante, meu cachorro é isso. Não, cara. Na verdade, não é que seu cachorro é dominante, não é que ele tá te dominando. É o cachorro hoje, ele vive em busca de recursos, em busca... E ele vai disputar pelo recurso, tá? Então não necessariamente seu cachorro é dominante. Eu acho que dominante, ele virou uma forma da gente falar, talvez. E não a forma correta do que é o negócio. Ele tá valorizando um recurso dele. O que é um recurso, né? Então vamos entrar aqui. O que a gente pode falar como ser um recurso? Comida é um recurso. Água é um recurso. Brinquedo é um recurso. Ambiente é um recurso. Carinho de pai e mãe, de dono, é um recurso. Então tudo isso pode ser um recurso. E o seu cão? Quando ele tem esse recurso em abundância, ou em pouca abundância, pode ser pelos dois lados, ele vai gerar disputa por esse recurso. E aí as pessoas tendem a falar, o meu cachorro é dominante. Não necessariamente ele é dominante. O seu cachorro, ele está valorizando o recurso que ele tem. Vamos supor, pra quem tem vários cães, não vários cães, mas pra quem tem mais de um cachorro dentro de casa, vocês conseguem ver isso dentro da casa de vocês com a seguinte maneira. Um cachorro gosta mais de comida, o outro cachorro gosta mais de brinquedo. Um cachorro gosta mais do sofá, o outro cachorro gosta mais do chão. Um cachorro gosta mais do marido, da esposa, do namorado, o outro gosta mais do filho. Então o que é isso? É recurso. O cachorro briga por recurso. E aí quando a gente fala em briga, ai meu Deus, o Rafa está falando em briga. Sim, o cachorro entra em disputa. Tudo na vida do cachorro é uma disputa. Ele vai disputar comida, ele vai disputar... Lá no grupo, no grupo de cães que a gente está falando, vamos falar sobre o grupo de cães lá do mato. Eles vão disputar comida, eles vão disputar alimento, eles vão disputar cadelas do cio, eles vão disputar por tudo. E não necessariamente existe o cão dominante. Ah, aquele cão é dominante, ele manda em tudo. Manda porra nenhuma, vira as costas, os caras arregaçam lá. Não manda não. Aquele cão que vocês, entre aspas, falam que é o dominante, ele é o cão que briga pelo recurso. Quando a gente entra nessa valorização de disputa, existe uma coisa. Luta ou fuga? Então vamos supor aqui, vou pegar um exemplo dos meus cães, tá? Eu tenho um pastor belga de Malinois, está deitado aqui desse meu lado, aqui do lado direito, depois eu mostro eles para vocês, que ele é um cachorro um tanto quanto possessivo, com objetos que tenham movimento, bolinha, cordinha, ele tem uma possessividade muito alta. Ele é um pastor belga de Malinois. Vocês vão encontrar esse tipo de comportamento também, tem Rottweilers, Pitbulls tem esse tipo de comportamento também, Cães Terrer tem esse tipo de comportamento, e aí você pode pegar desde o New York, até o American Staffordshire TRE, tem esse tipo de comportamento possessivo. E essa possessividade, ele vai lutar, então ele vai entrar em luta ou fuga por ela. Vamos supor, o meu cachorro está com um brinquedo aqui na boca, tá? O meu pastor belga de Malinois. se vier um outro cão, um outro cão, e aí eu vou fazer a suposição do meu pastor australiano, se ele vier com o intuito de tirar esse brinquedo do meu pastor belga de Malinois, o que vai acontecer? O meu cachorro, o meu pastor belga de Malinois, vai valorizar o recurso. Qual que é o recurso? O brinquedo. E o outro cachorro, ele vai entrar em luta ou fuga pelo recurso. Então vamos entender, não é uma questão de dominância, é uma questão de valorização de recursos. Falando bonito, é uma questão do isso é meu, se você me tomar, eu vou te arregaçar. Falando bonito, valorização de recurso. Falando do jeito que a galera gosta é esse brinquedo é meu, seu bosta, se você se aproximar, eu vou te matar. O cachorro é assim. Então, o cachorro vai valorizar esse recurso, o cachorro vai, vai ter disputa. O cachorro vai gerar disputa com outras coisas. Isso eu estou pegando aqui fácil. Isso pode acontecer com pessoas que influenciam o colo. Então, cachorro que fica muito no colo, aí as pessoas vêm, aí a outra pessoa chega próximo. Chegou próximo, o cachorro abre, disputa. Aí a pessoa se afasta, a outra pessoa se afasta. ai, está vendo? Meu cão é super dominante. Não, cara. O seu cão está valorizando uma disputa, está valorizando um recurso, gerando disputa. E quando ele ganha essa disputa, ele tende a aumentar o comportamento N vezes mais, X vezes mais, Y vezes mais. Tá? Por isso que a gente faz diversos tipos de trabalhos. E aí, quando a gente, dentro dos programas de aula, eu falo para os meus alunos o seguinte, e eu estou abrindo aqui para vocês. Galera, usem como reforço para os cães de vocês, como recompensa para os cães de vocês, aquilo que ele mais valoriza, aquilo que ele mais quer, aquilo que mais possa gerar disputa. A gente sempre trabalha com cães separados, sempre que você for fazer um treino, brincar com o cachorro, principalmente fazer um treino, uma mudança de comportamento, uma remodelagem, uma... remodelagem, como é que chama a outra? Ah, que eu falo bastante? Bom, esqueci o nome. Sempre que você for fazer alguma coisa com o cachorro, um redirecionamento, sempre que você for redirecionar um cachorro, o ideal é que ele esteja sozinho, que você faça esse processo sozinho, e depois você introduz os outros cães. Mas é sempre, você vai buscar aquilo que mais importa para o cachorro, naquele momento. Então, as pessoas falam assim, ah, o meu cachorro não gosta de petisco. Então, se o petisco não importa para ele, não tem como você gerar valorização de algo para ele. Não tem como você fazer uma modelagem, não tem como... Ou você regulariza a alimentação, ou você usa outra coisa. Caramba, o meu cachorro gosta de carinho. Cara, vai no carinho. Óbvio que tem as suas linhas do que mais o quê. Beleza? Então, essa... Isso está muito ligado ao que a gente está falando de um processo cães-cães. Entendam sempre uma coisa, haverá sempre disputa por recurso. Por recursos que são valorizados pelo cachorro. Alguns... É comida, alguns é bebida, alguns é água, alguns é car... Bebida, já falei. Alguns é carinho, alguns... Sempre haverá disputa por recurso. O outro cão que está próximo, ele vai entrar em luta ou fuga? Um pedaço de... Vamos lá. Um pedaço de carne para um outro cachorro pode ser atrito por luta. Por luta. O cachorro vai entrar em luta. Mesmo que o outro cão seja possessivo e esteja com aquele recurso, o outro cachorro pode entrar em luta. Um pedaço de carne. Para... Vamos fazer um outro... Para algum cão. Vai falar para ele, cara, beleza, isso aqui, ok. E para o outro, às vezes ele vai falar, cara, eu não vou brigar com você por causa disso. Eu não tenho o porquê entrar em luta com você por causa disso. E não necessariamente aquele cachorro que ficou com o pepino, ele é o dominante. Ele é o cachorro que... Ele valorizou o recurso, mostrou um comportamento para o outro e falou, cara, isso aqui é muito para mim. Se você vier me tomar, eu vou te catar. Valorizou aquilo e acabou. Se a gente for pensar isso friamente, é muito uma parada do... Vamos pensar que a gente está num farol. Aí a pessoa vem e pede alguma coisa para você. Se você tem abundância, geralmente, se você tem abundância, você cede. Geralmente. Se não, você fala, cara, infelizmente eu não tenho. E a pessoa sai. Agora, aquela pessoa, ela pode tentar te roubar, que aí ela entraria em luta. E aí, nesse momento, você pode revidar com luta ou fuga. Cara, luta ou fuga, ela acontece de diversas formas, de diversos jeitos, para nós, para cães. A gente pode entrar em uma infinidade de coisas aqui. E aí, nesse momento, a gente pode falar muito sobre o seguinte. Quais são os cães que mais conseguem sobreviver, que sobrevivem melhor em grupo ter o maior sucesso? Os cães mais sociáveis. Os cães mais amigos. Eu vou falar aqui. Entre os meus cães, cara, o cachorro que mais se daria bem, que viveria muito bem em grupo social, que teria essa afetividade com outros cães, que sabe dividir, que sabe o momento de se impor, que é a sua vida. Essa é a cadela que mora comigo em São Paulo. Ela está deitada ali. Ela, sem dúvida, seria esse cão que sobreviveria de boa. De boa. E aí, depois, a gente entra em uma outra parada, num outro processo, que é o seguinte. Não necessariamente aquele cão, que é o que treta mais, que é o mais... Vamos falar, o menos sociável, que é o que briga mais com o cachorro. Um sentido para o cachorro se colocar em risco, principalmente quando a gente trata de cachorros que vivem sem recursos, buscando recursos. Dentro da sua casa, a coisa é completamente diferente. O seu cachorro não tem que matar nenhum outro animal para que ele tenha o alimento dele. E muitos de vocês dão a comidinha no pão. E aí, o que você faz? Puta, meu cachorro não está comendo o que ele quer. Ele tem... Eu vou pegar um frango. Aí você vai lá, põe um frango. Mas, filho, fiz aqui um frangão. Aí o cachorro olha para você e fala assim, não quero frango. Aí daqui a pouco você vai e fala, o que eu posso fazer para esse cachorro? Puta, eu vou pegar um embutido. Filho, aqui, frango... Filho, aqui, frango. E aí, o cachorro está lá atrás. Lá atrás. Comi um resto de comidas deixadas por humanos. Puta, estalei o dedo aqui, todo mundo levantou. É... A gente não pode pensar igual. Não dá mais. Por quê? O seu cão vive dentro da sua casa. Você dá comida para ele. Você põe a comida para ele. E muitos de vocês não geram... Basicamente, ele vai sempre ter mais acesso aos recursos. Ele é um cachorro que sabe dividir. Ele é um cachorro que sabe somar. Entendam uma coisa. Ele é um cachorro... Ó, o cachorro... Mas sim, tem muitos estímulos. No meu grupo, o cachorro que mais sabe dividir é a Scully. Consequentemente, é o cachorro que mais soma. Tanto dentro do grupo, quanto em relação social, junto com humanos. Junto comigo. A Scully transita em todos os tipos de... De... Mandei uma mensagem. Me bota um coração aí. Preciso saber se vocês estão comigo. Não sei se é minha internet. A internet aqui do sítio é bem complicada, tá? Ele tá falando que tá ao vivo aqui, que tem 33 pessoas. Mas eu vou pra cima aqui. Beleza, galera? Tá? Então vamos lá. Vamos torcer aqui pra dar tudo certo. Então, vamos continuar, então, num processo... E aí, falando um pouco mais sobre... Dominância. Teoria da dominância, né? Você precisa ser o líder da sua matilha. Você precisa ser o líder... O seu cão precisa te ver como líder. Se você ainda pensa como isso, tem uma triste notícia que você está extremamente atrasado. Você precisa ser o líder da sua matilha. Isso vai trazer crescimento tanto profissional quanto pessoal pra você, pro seu cachorro e pros seus clientes. Buscar o lado bom de todos. Tá? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai falar aí sobre a teoria da dominância que é muito... É muito digitada na TV lá, principalmente nos canais gringos, os canais de fora, por um cara lá. Teoria da dominância. O que ele faz nessa teoria da dominância? Eu tenho que ser o líder da matilha? Eu tenho que ser... Isso não... Já caiu por terra, já. Existem estudos, diversos estudos... Por prazer, libera hormônios de amor, ocitocina. Cachorro que aprende... Que aprende não, né? Que é subjugado, que é levado ao estresse, libera cortisol. Cortisol pode afetar o rim. Cachorro. E quando você faz isso, o seu cachorro, o seu cachorro, se você faz isso com o seu cachorro, você corta cada vez mais os laços que você teria com ele, que você poderia ter com ele. Por quê? Você está subjugando o animal. Ninguém de vocês aqui gosta de ser subjugado. Ninguém de vocês. Vamos entender isso. Quando você subjuga. Existe... Eu fui numa... Eu fui numa... Eu chamo de especialização, mas é um curso, tá? Eu fui num curso... Um curso na USP. E tinha um treinador lá. O nome dele é Ivan Chitolina. Gosto dele pra caramba, tá? Nada contra ele. Sua... Isso é subjugamento no jogo de tênis. Tá? E que... Vamos lá. Esperar a galera chegar aqui e entrar de novo. Porque o negócio caiu. Vamos ver a galera. Deixa entrando aí. Eu acho que eu consegui salvar. E se eu conseguir salvar, vai depois pro YouTube. A gente junta, corta lá. Vamos ver. Vamos ver. Tem alguém aí comigo? Falem comigo. Preciso saber se tá tudo certo. É. Boa. A galera voltou a entrar aí. Gente, infelizmente caiu aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, né? A internet daqui é uma merda. Claro. Aqui a internet é um lixo. Vivo. Aqui no sítio a internet é um lixo. Quanto vocês vão evoluir isso aqui, cara? Pelo amor de Deus. Eu queria morar aqui. Não posso porque não tem internet. Tá? Mas vamos lá, galera. Eu acho que travou. Me digam aí. Escrevam nos comentários aonde eu parei. Aonde travou. Eu acho que eu consegui salvar. Tá? O nosso primeiro vídeo. Eu parei porque eu fiquei com medo. E eu ia entrar. Eu cheguei a entrar no jogo de tênis aqui. Que era uma das coisas que eu ia falar. Então, até esse momento, vocês conseguiram assistir. Me contem aonde parou. Depois a gente junta esse vídeo e a equipe posta de novo. Faz um corte lá, corte cá. Junta o vídeo e a gente faz um post no IGTV. Tá? Me contem. Escrevam aí. Digitem pra mim aonde parou. Aonde travou. Se travou. Se não travou. A Gil tá falando que conta sobre a pessoa do curso. Travou aonde, gente? Me diga aonde que travou. Eu queria saber aonde travou pra eu retomar daí e a gente falar. Peraí. Você tá falando que não gostava da pessoa. Não deu pra entender muita coisa. Tá que pariu, hein? Tá que pariu, gente. Duas palavras e trava. Fudeu. Bom, me avisem aí. Vamos tentar continuar daqui. Pode ser? Ó, então. A Angela tava junto comigo no jogo de tênis, gente. A Angela tava junto comigo aqui no jogo de tênis. Pra alguns estavam indo, pra outros não estavam indo. Bom, vamos lá, então. Vou continuar do jogo de tênis aqui. Depois a gente faz um... Sei lá, vocês não vão querer ver, mas tá tudo bem. Outras pessoas podem assistir. Desculpa, gente. Não é culpa minha. A internet aqui do sítio que é uma merda mesmo. O 4G do meu celular também é uma merda aqui. Não só aqui em São Paulo também. Falo mesmo. Foda-se. Porque eu tô sofrendo com a porra da Claro já faz... Desde fevereiro. Tá? O meu celular só funciona em casa. Fora de casa é uma merda a internet. Falo mesmo. Não tô nem aí. A Vivo aqui do sítio também é outra bosta. E a gente paga uma puta grana pra ter isso e não consegue. E não tem um serviço de qualidade. Isso é pagar caro. Ó, pagar caro sobre alguma coisa. Quando você paga e não recebe o que você tem. Isso é pagar caro. Tá? Quando você recebe o que você tem e tem qualidade, cara, pode ser o preço que for. Não é pagar caro. Agora, a minha internet é isso. Eu pago e eu não recebo porra nenhuma. Então, isso é pagar caro. Sobre alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Quando alguém fala, ah, você tá cobrando caro. Cara, eu cobro o valor que eu entrego. Eu entrego muito. Então, eu cobro muito. Tipo isso. Tá? É, essas operadoras não prestam mesmo. A Lili tá falando aqui. Beleza? Então, vamos lá, galera. Eu tava falando aqui que a gente entrou na parte da dominância entre homens e cães. Então, se você pensa sobre isso, você pensa que dominaram. Você precisa dominar o seu cachorro. Seu cachorro tem que ser dominado por você. Cara, isso já caiu por terra. Já caiu por terra e muito baseado em estudos. Quando o seu cachorro, ele aprende com uma troca. Então, entendendo uma parceria, brincando. Quando o seu cachorro aprende assim, ele libera hormônios chamados de hormônios do amor. Ocitocina, básico. Quando o seu cachorro é subjulgado, ele libera outro tipo de hormônio, que é o cortisol. E o cortisol, ele pode afetar diretamente problemas renais e outros tipos de problemas comportamentais, psicológicos e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos trazer isso aqui pra gente dentro de uma empresa. Quando o seu chefe... Vamos chamar de chefe, tá? Não gosto da palavra muito chefe. Mas quando o seu chefe lida com você assim... Tá porra, o que passou aí? Quando o seu chefe lida com você assim... E aí, galera? Tá tudo bem? Como é que tá a equipe hoje? Vamos lá, bora. Vamos que vamos. Estamos precisando de alguma ajuda. Como é que foi? Pô, tão cansados e tal. Não sei o que, não sei o que lá. Isso é um chefe legal. Ele não tá te subjugando. E quando você faz um informe... Pô, cara, você errou aqui. Tem como você na próxima corrigir? Beleza? Então, na próxima... Putz, por que que você errou? Putz, talvez eu não passei a informação correta, né? Então, peraí. Vou te passar a informação direito. Vou esclarecer pra você. Então, isso, pra mim, é um chefe legal. Diferente daquele outro chefe, que é o chefe que subjulga você. O que que ele vai fazer com você? Tomar no cu. Você não sabe fazer nada direito. Caralho, é isso aqui. Aí você chega... Às vezes você atrasou 10 minutos, cara. E não foi culpa sua. Você atrasou porque tava trânsito ou porque o ônibus quebrou? Porque, sei lá, cara. Não foi culpa sua. Porra, de novo, atrasado, meu. Sai mais cedo, caralho. Sabe? Isso é um chefe que vai te subjulgar. Qual é a probabilidade de você gostar de trabalhar num lugar como esse? Com um chefe desse? Eu acredito que muito baixa. Diferente da probabilidade de você gostar de trabalhar com outro cara. Que é um cara gente boa. Que é um cara que tá ali com você. Que é um cara que é parceiro. Que é um cara que te entende. Que é um cara que corre junto com você. Ô, o que que você tá precisando de ajuda aí, cara? Tô de boa aqui agora. Pô, mas calma aí. Você é meu chefe, velho. Cara, dane-se, nós estamos aqui por um projeto. Vamos fazer junto. Dane-se quem eu sou. Se eu, nesse momento, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Bora, vamos junto? Então, vamos junto. Então, isso é um trabalho de subjulgar. E o outro é um trabalho de positivar, de estimular. Estimulação. Então, toda a minha linha de ensino pra cães, ela tá ligada à estimulação. Nunca subjulgamento. Eu nunca vou subjulgar. Nunca vou fazer um alfajol no cachorro. Se vocês não sabem o que é alfajol, posso contar pra vocês depois. Mas isso a gente entra em outra parada. Mas isso é muito voltado. Cara, vocês tem que ficar mandando coração eterno. Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Pode ser que esteja travando de novo. Se travar, eu não vou fazer mais. Ou eu vou tentar fazer aqui e a gente se vira pra salvar e filmar. Tá, beleza. Tem que ficar no coração eterno aí, galera. Tá? Boa. Quando a gente vai trabalhar assim com o cão, a gente aumenta o que o cachorro fala, o que o cachorro sente. E aí a gente traz pro cão a ocitocina. E a gente para de produzir no cachorro. Porque é a gente que vai produzir aquele... A gente que vai gerar a produção daquele hormônio de estresse. Que seria o cortisol. Tá? Então, quando a gente subjulga o cachorro, acontece isso. A gente produz estresse. Eu falei aqui... Não sei se conseguiu pegar. Depois... Fernanda é minha editora. Depois você dá um jeito aí, Fê. Falei aqui sobre... Uma vez que eu fui pra um curso... E nesse curso, na USP, tinha um treinador lá. O nome dele é Ivanch Tolina. E ele contou uma história muito legal que eu uso ela sempre agora. Pensem em duas coisas. Jogo de tênis. E jogo de frescobol. O jogo de tênis, basicamente, ele é um jogo que você a todo momento subjulga o seu adversário. O que é subjulgar? Difícil. Bolinha difícil. Tá, tá. Você tá sempre jogando bolinha difícil no seu cachorro. No seu adversário. Você é adversário daquele cara do outro lado da rede. Quando você entra num processo de subjulgar o cachorro, ou de estressar o cachorro, ou de bater, ou de não sei o que, ou de não sei o que lá, nesse processo, você faz o que? Você tá sendo difícil. Você tá jogando tênis com o seu cachorro. Ele não é seu parceiro. Ele é seu adversário. Logo, você corta cada vez mais o vínculo que você tem com o seu cachorro. Quando você entra num outro processo, que é um processo de frescobol, o que é o frescobol? Gente, é porrada, tá, tá, três corta e a bolinha não pode cair. Por mais que tenham dificuldades, a gente tá jogando por uma parada. A gente quer que a bolinha fique pra cima. Então, quanto mais isso acontece, mais o cachorro tende a responder positivamente por você, com você. Então, mais você chega nisso. Beleza? Então, a gente vai sempre trabalhar pensando nesse momento de frescobol. Sempre buscando frescobol. E aí, a gente cai mais uma vez por terra com essa parada da dominância. Você precisa dominar, você não precisa dominar nada, cara. Se você tem uma relação de troca com o seu cachorro, você pede e ele faz. Por que que ele faz? Porque ele gosta de fazer aquilo. Porque você provou pra ele que fazer aquilo é muito legal. Diferente do que as pessoas fazem, que fazer por medo. Existe um livro que se chama Príncipe, um negócio assim. O Príncipe não sei o que lá. Que ele fala o seguinte. Existem duas formas de liderança. Uma é por amor e outra é por medo. Se você vai subjugar seu cachorro, vai, ah, eu tenho que liderar, dá, 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 dá. Cara, usa o amor. Quanto mais o seu cachorro trabalha, faz as coisas com você por amor, porque ele gosta de fazer aquilo, melhor pra ele. E aí existe uma outra situação que é muito legal, que eu gosto de falar pras pessoas. Busca sempre... Olha lá, a minha aluna agiu falando, o Benjamin ama os treinos. Por quê? Porque faz com prazer, sabe? Em nenhum momento ela fica subjugando. E aí quando isso acontece, é uma das coisas que eu falo. Busca sempre no seu cachorro aquilo que ele gosta. Vamos supor. O Príncipe de Maquiavel. Esse livro mesmo, Agatha, show de bola. Busca sempre no seu cachorro o que ele gosta. O que ele gosta de fazer? Seu cachorro gosta de correr? Busca treinos que façam com que ele corra. Óbvio, ah, mas em algum momento você vai fazer um fica? Vai, vai fazer um fica. Mas se você potencializa... Olha o momento de treino que é legal fazer um fica. Você potencializa aquela coisa que ele corre. Aí ele cansou. Depois que ele cansou, ele já tá mais tranquilo. Vai ser mais fácil você fazer um fica. Vai ser mais fácil você estimular aquele cachorro a ficar. Aí ele já tá cansado, tá? Ou então não. Putz, o meu cachorro é mais paradão. Então você faz um treino no começo que levante mais o cachorro, que deixa ele mais animado, que deixa ele mais ativo no começo. E depois você usa o cachorro. Então, ah, já que ele é mais paradão, você pode fazer um fica no começo. Não tem problema. Entende? Então você vai medir o momento exato de fazer o que o seu cachorro gosta. E não necessariamente você precisa subjulgar. Porque o que que... Aí, vamos entrar num treino subjugador. O cara pega um cachorro, tipo o meu Mali, o Mars. E fala assim, mano, eu vou fazer um fica agora com você. Foda-se. E aí o que ele começa a fazer? Começa a subjulgar o cachorro pra o cachorro ficar imóvel, parado. Cara, aquele cachorro vai começar a odiar o treino. Aquele cachorro vai começar a odiar o fica. Ele vai começar a odiar o contato com o treinador. Vai cortar totalmente o laço. Diferente do seguinte. Cara, geralmente quando eu vou fazer um treino de fica com o Mars, o que que eu faço? Eu faço um treino de faro. Depois eu faço um treino de obediência. Lá, quando ele tá cansado, eu faço um treino de fica. E aí ele fala, o fica é legal. Por quê? Porque em nenhum momento, em nenhum momento eu subjulguei meu cachorro. Em nenhum momento eu subjulguei meu cachorro. A todos os momentos eu estimulei ele o que que ele devia fazer, o que que ele podia fazer e como que ele ia ser recompensado. Ele fala, cara, brincar com esse cara é muito legal. Por isso que eu chego aqui, eles ficam loucos pra ficar comigo. Eu tô aqui, tá todo mundo aqui, menos a Cristal, porque a Cristal ela gosta mais do sofá do que de mim. E tá tudo bem, nada de errado com isso. Particularidade dela, ela prefere o sofá do que eu. E, cara, é ela. Se o seu cachorro gosta mais do sofá do que de você, valorize o sofá pra ele. Beleza? Tá? E aí eu acho que, eu vou chegando aqui aos meio que finais, mas uma das coisas que eu gosto de falar bastante é o seguinte. Hoje muito se fala sobre você ser positivo, tá? E aí, ah, você é o quê? Você é um treinador positivo? Cara, eu acho que no mercado não existe mais treinador que não trabalha com positivo. Se existe, não vai durar muito tempo, vai acabar, vai morrer, vai morrer de fome, vai mudar de profissão, tá? Forçamento, tranco, todos esses tipos de treinamentos assim, vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Não vai aguentar chegar muito longe, não, tá? Por quê? Tanto as pessoas não aceitam mais, os donos, os tutores, não aceitam mais esse tipo de treinamento. E os estudos vêm provando que não aceita mais isso. Que isso é pior, que isso é prejudicial. Só que existe uma outra parada entre o positivo e é uma das coisas que as pessoas mais perdem a linha. É uma linha muito tênue, muito tênue. Ser positivo é diferente de ser 100% positivo, é diferente de ser 100% permissivo. Positivo não é ser permissivo. Positivo não é ser permissivo. Muito cuidado com isso. E hoje as pessoas estão passando do ponto da permissão. Elas estão deixando a permissão tomar conta do negócio. E as pessoas falam, ah, mas o Rafa não é positivo. Se eu não fosse positivo, eu não teria 1.653 alunos. Eu já teria um monte de processo nas costas. O meu reclame aqui, que hoje não tem nenhum, é zero, né? Hoje pode surgir aqui, sempre tem um maldoso que vai lá e pode fazer alguma coisa. Mas o meu reclame aqui ia estar bombando. Se eu trabalhasse subjugando, se eu trabalhasse dando tranco, se eu trabalhasse... E meus alunos estão aqui pra falar qualquer coisa do tipo. Eu não ensino ninguém a bater em cachorro, a puxar, a dar tranco, a coisas do tipo. Tá bom? Então, quando vocês forem falar, ou quando vocês forem pesquisar, ou quando vocês forem ver alguma coisa... Entendam uma coisa. Ser positivo é diferente de ser permissivo. Se você pegar qualquer estudo... Qualquer estudo. Vai lá, vai lá ver... Vai lá ver comportamentalista foda. Antigo, tá? Não novo, não. Vai lá ver Skinner, vai lá ver Pavlov, vai lá ver... Thurndake. Vai ver esses caras. Vai ver esses caras. E eles mostram o seguinte. Que tem que ter controle. E não permissão de tudo. E não necessariamente você precisa ser ruim. Por você não permitir que o seu cachorro faça x, y, z coisas. Você não precisa ser ruim por isso. Você só não permite. Muitos dos estudos entre todas as espécies... A gente encontra o seguinte. Quem tem tudo... Vai dar problema. Pensem nisso. Quem tem tudo... Vai dar problema. Quem tem tudo... Vai dar problema. Então... Ser positivo não é ser permissivo 100%. Ser positivo não é você a todo momento deixar o seu cachorro fazer tudo. Tá? Então, fiquem muito atentos com esse negócio. Se o seu cachorro pode tudo... Ele não vai te dar nada. Essa é a grande verdade. Se o seu cachorro pode tudo, ele não vai te dar nada. E eu faço uma analogia... Muito boa com os meus alunos dentro do Manual do Cão Ideal. Que é o seguinte. Vamos supor que você ganha uma grana todo dia. Sem fazer porra nenhuma. Você tem lá em abundância. Você não valoriza o dinheiro, primeira coisa. E você acha que você pode fazer tudo. Muitos dos problemas de... Vamos falar... Cara, é foda falar. Mas vamos falar de pessoas. Muitos dos problemas das pessoas são porque elas acham que elas podem fazer tudo. E aí a gente vai buscar lá atrás. Por que que ela acha que ela pode fazer tudo? 100% permissivo. Diferente de 100% positivo. Positivo é uma coisa. Permissivo é outra coisa. Cuidado que as coisas estão sendo misturadas. Não quer dizer que se você não for 100% permissivo, você não é positivo. Claro. Está bem claro isso. Beleza, galera? Então eu acho que a gente precisa sim trabalhar com... Não preciso nem falar nada, né? Mas acaba com essa teoria da dominância. Isso não vai mais ajudar vocês. Isso não faz sentido pra vocês. Se você é dono, se você é adestrador... Cara, se você tá trabalhando com isso ainda, para com isso. Para com isso. Não adianta mais. Você tá perdendo lugar no mercado, tá perdendo colocação. O pessoal tá falando mal de você. E assim vai. E se você é dono e acha que tem que ser assim, você tá perdendo o principal. Há pouco eu falei... Há pouco não, né? Eu sempre venho falando que é o seguinte. O que que é o principal? Uma das coisas que é muito importante. Não é você ter cachorro pra fazer bem pra você. Eu não tenho cachorro pra fazer bem pra mim. Eu tenho cachorro pra fazer bem pra eles. Consequentemente, fazendo bem pra eles, eu faço bem pra mim. Tudo que eu busco de bom pra eles, eu penso que depois vai ser bom pra mim. Então, quando eu trouxe a Scully pro sítio desse negócio da pandemia, eu falei... Cara, o que que vai ser bom pra ela? Ficar dentro de um apartamento 40, 50, 60 dias? No começo a gente achava que era 15 dias, né? Mas o que que vai ser bom pra ela? Então, eu busquei a felicidade dela primeiro, pra depois eu completar a minha felicidade. Então, busque sempre isso. Busque a felicidade do seu cão, o bem-estar do seu cachorro, e depois você tem o seu bem-estar, a sua felicidade. Não busque ao contrário. Ao contrário seria o seguinte, eu vou deixar a Scully aqui, que nesse momento ela vai me ajudar muito. Porque ela vai ficar comigo. Eu não quero ela triste do meu lado. Imagina essa cachorra, uma cachorra extremamente ativa, 40, 50 dias dentro de um apartamento. Isso é você ser completamente egoísta e burro. Então, tenham cães pra fazer ele feliz. Consequentemente, se o seu cachorro é feliz, você é feliz. Se em algum momento você acha que você deve agir de forma ríspida, brava, triste, coisas que tragam a tristeza pro seu cachorro, você não consegue ser feliz. Nunca, o seu cachorro vai ser sempre um estresse. Por isso, muitos das pessoas que tem espaços como esse, os cachorros vivem trancados, vivem jogados. Por isso, um milhão de abandonos. Por isso, cachorro solto na rua e à torto e à direita. Porque as pessoas pensam nelas e não pensam nos cães. Enquanto você continuar pensando em você e não no seu cachorro, você vai ter isso. Busque sempre um diferencial. Beleza? Galera, eu acho que, além desse conteúdo aqui, em uma das aberturas de turmas do Manual do Cão Ideal, eu fiz uma aula bem parecida com essa, tá lá no meu YouTube. e dá uma pesquisada, ela chama Desmistificando a Teoria da Dominância, um negócio assim. É uma aula bem boa também, parecida com essa. Essa aqui é a nossa equipe, minha equipe aqui, né? A Fernanda, minha editora de vídeos, sensacional, cara. Cada vídeo que ela posta, a galera fala, eu queria fazer igual. Rafa, me manda mensagem, Rafa, como é que você faz esse vídeo e tal? Cara, quem faz isso pra mim é a minha editora, a Fernanda. Eu valorizo muito ela, porque, cara, ela me salva cada vida, velho. Tá? Galera do Manual do Cão Ideal, ela tá picotando todas as aulas ao vivo. E tá deixando tudo por tema lá pra vocês. Cara, ela tá salvando a nossa vida aqui. Então, vamos valorizar depois a Fernanda, galera. Mano um salve pra Fernanda lá, beleza? E ela vai salvar essa aula aqui também pra gente, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Tem aqui o meu Instagram, a minha bio. Entra lá na minha bio, vai no meu linktree lá. Tem tudo segmentadinho, tá? Beleza? E eu tinha uma outra coisa pra falar pra vocês. Aguardem profissionais, né? Ah, lembrei o que eu ia falar. Profissionais que estão afim de entrar pro adestramento, tem coisa nova. Tamo botando no forno, tá crescendo. E vai rolar do dia 22 ao dia 25. A gente ainda não definiu o nome. Por enquanto tá o nome semana do adestrador do futuro, um negócio assim, tá? Mas vai rolar do dia 22 ao dia 25 aí pra novos adestradores, tá bom? Ah, lembrei uma outra coisa. Pensando nessa linha aí dos novos adestradores, das pessoas que querem trabalhar com adestramento, isso foi muito pedido pra mim, tá? E eu resolvi fazer. Cara, durante muitos anos, há três anos, eu venho segurando isso. Eu não queria fazer. Eu tenho... Talvez seja isso uma reticência minha, né? Eu tenho um pouco de medo de trabalhar com profissionais, com pessoas que querem se formar pra adestradores. Mas eu resolvi fazer agora, nesse momento de pandemia. Muita gente falando, perdi emprego, Rafa, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Pelo amor de Deus, me ajuda e tal. E eu vou... Galera que gosta de cachorro mesmo, eu vou fazer, vou... Resolvi fazer e a gente vai começar, tá? Já começamos, né? Já tá rolando. E vai acontecer, tá? Mas uma das coisas que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Escrevam pra mim aqui agora. Eu tô pensando em fazer lives diárias. Prestem atenção. Lives diárias. Essa nossa live aqui, cara, tá redondinha. Adoro fazer isso. Nove horas da manhã. É um horário que eu tô super ativo, que eu tô super querendo. Eu curto muito. Vocês interagem bastante comigo. Eu adoro essa live do Café com o Rafa. Isso aqui já... Quero que seja a lei. Isso aqui, tá? Vou tentar fazer por vez da minha vida, todos os dias, às nove horas da manhã. Mas eu tô querendo fazer lives menores. Todos os dias. Sem hora marcada. A hora que eu tiver de boa. E a fim. Vamos ver se vocês querem. Uma live. Tipo assim, cara, tô de boa aqui agora, vou fazer a live. E aí eu abro a live e aí eu vou pegar alguém que esteja na live e vou responder uma pergunta. E eu, nesse começo, como a gente tá nesse progresso e nesse processo desse novo projeto, que é o Profissão Adestradores, eu quero pegar pessoas que estão afins de trabalhar com cachorro. Independente de se quer ser adestrador, passeador, não sei o que, não sei o que lá. Digam pra mim se vocês topam participar desse tipo de live. É uma live, eu vou abrir a live e aí vocês vão pedir aqui, eu vou chamar e eu vou responder uma pergunta. Independente, a pergunta é a seguinte. Eu não... Pra quem é dono, né? Não vou responder dúvida, não vou responder problema aqui. Ah, meu cachorro faz xixi no sofá. Gente, seu cachorro faz xixi no sofá, na minha bio aqui, tem um negócio que chama Aula Gratuita, quarta-feira, vai lá, se inscreve e a gente conversa mais sobre isso nessa aula gratuita. Tá? E... Ah, meu cachorro tá destruindo. Cara, tem um caminhão de conteúdo gratuito dentro do meu Facebook, Instagram, YouTube, falando sobre destruição e também participa da aula. Beleza? Então, vai ser bem focado pra novos adestradores, pra pessoas que estão começando e que têm dúvidas. Tá? E eu vou responder, vou tentar fazer, não vou dar uma... Não vou dar uma certeza. Tá? Assim como aqui tá sendo legal pra mim, né? Eu aprendi uma coisa que eu acho muito importante. Tem que ser legal pra mim. Se for legal pra mim, vai ser legal pra vocês. Como aqui, aos domingos, tá sendo legal pra mim. Levantou, dona Maria? Cristal. Como aqui tá sendo legal pra mim, eu acho que tem que ser legal pra vocês também. Então, eu vou fazer do jeito que for legal e no momento que eu tiver de boa, eu vou lá, abro aqui, se alguém tiver alguma pergunta, a gente responde. Beleza, feito. Combinado? Tudo bem pra vocês? Ainda não decidiu o nome, provavelmente vai chamar Desconstruindo Adestramento, Descomplicando Adestramento, Desmistificando Adestramento, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Tá bom? Beleza, galera? E eu acho que é isso. Todo mundo curte, bora fazer, vocês estão comigo. Pessoas que querem trabalhar com adestramento aí, que querem mudar de vida, transformar relações, show de bola. Mandam um joinha aí, eu tô entendendo o que vocês querem, a maioria quer, né? E quem não quer também, cara, tá tudo bem, nada de errado com isso. Vocês têm outras coisas pra fazer aqui, é só não assistir, né? Sai, né? Muito obrigado, gente. A maioria de vocês aqui são meus alunos, coisas do tipo. Beleza? Então, tamo fechadão aqui, tamo no jeito. Vamos fazer aquele print lá, pra vocês postarem aqui isso do Café com Rafa. Vamos fazer aquele print legal, tá? Então, vamos ver se eu chamo um carro bem aqui. Vamos? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vem aqui, cara. Peraí, deixa eu descer aqui pra gente fazer aquele print. Vocês fazem o post aí e a galera não vai entender nada. Vem aqui, Marcio. Ria. Não, não, não. Vem. Assim. Assim. Vem aqui, goro. Vem aqui, goro. Bora, galera. Manda ver o print aí, que aí vocês me marcam e eu reposto aqui todo mundo. Vem aqui, Scania. A gente se vê. Meu Deus. Adoro. Eu adoro fazer isso aqui de domingo. É legal pra caralho. Gosto muito. Ficaria aqui eternamente. Mas, né? Vamos lá, né? Tenho... Eu tenho família, né? Agora vou ter filho. Tenho cuidado de todo mundo aqui. E agora vou treinar os cachorros. Montar uma pista pro Mars. Treinar Scully. Ah, galera. A Scully vai voltar pra São Paulo hoje, tá? E a gente tá com vários treinos já prontos. Vocês viram aí esses dias que eu postei... É... Postei uns targets diferentes. Vou fazer vários tipos de target. Outra coisa que vai acontecer. Tô marcando... Três lives. Em conjunto. Pessoal da Ceva... Você não sabe o que é Ceva? Meus alunos sabem. Pessoal da Ceva. Do Adaptil. Vai rolar uma live. Eu com eles. E vai rolar um conteúdo fechado também pros alunos. Galera, conhecem... Duas pessoas. Uma treinadora que treina cães pra TV. Tá? Ela foi... Ela vai contar a história dela. Tá? Treina cães pra TV. E uma outra moça que eu adoro ela. Contudo dela é muito bom também. Ela é meio concorrente da Anne. Mas, cara, ela é tão gente boa que eu acho que não tenho por que eu não fazer nada com ela. Ela fala sobre gatos. Então tem três... Essas três lives aí vão rolar aí durante a semana e tal. Mas eu acho que o principal é a nossa live que vai acontecer diariamente também e aqui no próximo domingo. Lembrando, ficaram pro próximo domingo. Como eu comecei, seria a minha história. Cães de trabalho e como a gente pode ajudar uma ONG de cães. Beleza? Ficaram essas três. Na quinta-feira, sexta-feira, a gente vota as... A gente vota mais um. E aí, de sexta pra sábado hoje... Desculpa. De sábado pra domingo, vocês votam qual que vocês querem. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos vocês aí. A gente se vê, a gente se ouve, a gente se fala diariamente aqui no meu Facebook. Tá? Pra quem tá aqui na live ainda, se você precisa de um conteúdo melhor, maior, tá com problema aí com o seu doguinho, entra aqui no meu perfil, no meu perfil, na minha bio, tem lá. Se inscreve pra aula que tá rolando toda quarta-feira. Se inscreve no canal de conteúdo do Telegram. Entra no YouTube. Se você quer trabalhar com cachorro, vai vir uma novidade aí muito boa. Tem lá também pra você se inscrever. Semana... Ainda tá chegando de semana da Destrador do Futuro, né? Pode ser que mude, não sei ainda. A gente tá pensando aqui. Mas como a gente já tem data marcada, do dia 22 ao dia 25 vai rolar aulas. Tem coisa muito boa aí pra vocês. Beleza? Então eu fico por aqui e a gente se vê então domingo que vem, nas lives diárias e assim sucessivamente. Muito bom dia pra vocês. Fui! Ó, torci aqui pra salvar, pra dar tudo certo e tudo mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!